Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Squad Busters, povo, já tô começando aqui no computador mesmo, diferente de um vídeo que eu comecei no celular e depois fui pro computador, já tô no computador já, tá, Squad Busters aqui no PC, de boas. Bom, é o seguinte, temos muita coisa pra gastar, temos muito recurso pra gastar, aqui em Squad a gente pode comprar 3 personagens, o Rei Bárbaro, Corredor, o Médico, eu não sei se eu compro eles ou se eu espero chegar no deserto pra comprar os do deserto. Eu não vou usar Médico, não vou pegar ele, não vou pegar Corredor também, assim o único que eu poderia usar é o Bárbaro, o Rei Bárbaro, mas como tem a Bruxa, que é o que eu quero usar muito, então pra que que eu vou desbloquear o Rei Bárbaro agora, então deixa eles pra lá, entendeu? Vamos chegar no deserto e aí a gente faz as compras dos personagens lá. Angry Vines é básico, né, é básico, as vinhas vão, o mapa vai fechar mais rápido, basicamente. Angry Vines, eu vou começar de L Primo. Ok, achei que não ia. Vai, L Primo, só que esse esqueletinho mete a porrada nele. Pegar aqui, tem um vidinho na... No mapa. Vou pegar mais um L Primo. Dois L Primos, por que não? Esqueletinho. Tchau. Eu gosto quando dá muita moeda, cara. Vamos derrotar esse Goblin aqui. Vai, L Primos. Isso. Pra gente vir aqui, ó. Só coisas ruins. Vai de Goblin, vamos de Goblin pra gente pegar bastante moeda aqui. Meu Deus, eu vou correr. Vou correr dessa galera aqui, porque, pelo amor de Deus. Vou pegar um coach. Sai, mano. O cara não me deixa em paz, velho. Não quero lutar, não. Não. Uh, eu quero crescer meu squad aqui. O cara fica me seguindo. Coisa que eu não faço isso às vezes. Fusãozinha. Nice. Vou dar uma recuperada aqui, porque eu não quero morrer, cara. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos abrir aqui um baú. Mais um L Primo. Por que não, né? Mais um L Primo. Sempre é bom ter. Um squad só de L Primo. Podia, né? Mas tem que depender da sorte de cair ali. Ou a gente pode gastar os dados, né? Também. Bárbaro. Vamos de Bárbaro. Um baúzinho aqui de 10. Coach. Cara, as pessoas estão me seguindo. Eu não estou gostando disso, não. Sinto que um personagem meu vai morrer. Ou não, né? Ok. Cara, que ódio desse povo. Meu Deus, quantos esqueletos. É de alguma bruxa inimiga esse aqui. Estou eliminando o Golem aqui de boas. E o Golem rola lá para o inimigo. Para o inimigo pegar. Que legal. Ah, gente. Esse aqui eu já era. Eu já era desse aqui. Porque... Fui perseguido. Fui boicotado. Boicotado. O Golem, mano, rolando. Cara, tem um squad aqui bem fraco, inclusive. Boostei. Boostei ele. Meu Deus, as vinhas. Tem um free aqui porque eu eliminei o squad. Bruxa. Everybody. Oh, ela virou britânica, cara. Que da hora. Derrete esse Golem. Free. Mais uma bruxa. Nossa, a bruxa fundiu. Fudiu. Isso. Os esqueletinhos ataca... Ataca o dragão. Que estranho, né? Ai, dá pra boostar o cara aqui. Vamos boostar. Eu nem vi a posição que eu... Terminei. 2º lugar. Great game. Pra quem tava na... Na pior, né? Completou uma missão também. Gosto. E aqui em squad dá pra gente upar a galinha. Vamos upar a galinha, né? No problem. E aqui dá pra receber mais 10 orbs. 3 Giants. 3 Giants. Eu já joguei. Porém, em vídeo. Nunca foi mostrado, né? Vamos lá. Tem umas árvores gigantes de gema no meio. E eles são tipo chefes. Um desses esqueletinhos aqui na ponte é troll, hein? Olha lá. Me dá aqui. Eu vou querer um coach. Mano, o que essa rainha arqueira pensa que é? Dá licença, né, minha querida? Vamos eliminar esse goblin. E vamos pegar um goblin. Porque eu quero moeda. Vamos eliminar este outro goblin. E... Pegar um coach. Coach sendo derretido ali. Derretendo, na verdade, né? Nossa, nossa, o squad já tá grande, né? Começo de jogo. Bullet Storm. Então, a kill aqui do jogo... Do Squad Buster se chama Bust. Então, se você mata alguém, você Bustou ela. A portuguesado, você Bustou. Você Bustou a pessoa. Eu vou de El Primo. Nossa, El Primo tá aqui também. For Ben... É, for... É... Como que é? Cara... Meu Deus! Essas árvores é forte. Vou pegar mais um coach. E a gente funde. Fusion. Vamos dar uma... Removida... Nessa árvore. Olha o tanto de gema que ganha ao remover a árvore, cara. E eu tô em primeiro, por causa que eu removi a árvore. Então, eu vou remover mais a árvore. Bora. É assim que a gente vai ganhar. Ok. Tá aí o segredo da vitória. Ou não, né? Pode ser o segredo da derrota também. Porque a gente vai ficar com pouca vida. E aí chega alguém e derrota a gente. Pra vocês verem como funciona o planeta. Ah, cara. Mas aí duas árvores e sete dragão... Não dá, né? Admito que, né? Aí passou dos limites um pouco, né, gente? Vocês viram ali que... Eu fui meio que obrigado a correr, né? Porque senão eu ia morrer. Fusãozinho de leves. Vou derrotar esse dragão aqui. Só de brincadeira. Vamos derrotar esse golem. E este... Ó, a gente ganhou um baú de graça. Porque final stretch, né? Eu acho que dá baú de graça. Martelo? Ah, martelo do construtor. Vamos derrotar esse golem. Ou ele nos derrotará? Não sei. Dynamite. Eu vou derrotar esse golem. Morrendo novamente, né? Tadinho. Nossa, gente. Peguei as gemas e saí correndo. Nossa, meu. Peguei gemas pra caramba. Mas eu tô em segundo. Alguém derrotou outra árvore, né? Eu acho. Eu estou em apuros aqui com dois golems. Bom, peguei bastante gema. Peguei mais uma bruxa aqui. Fiquei em segundo. Tá ótimo. O segundo tá ótimo, né? Pô. 120. 120 gemas. Total. 520. Cara. Da hora. Da hora. Esse modo das árvores é bem legal. Vamos ver. Nível 12. E eu completei uma quest. Que agora eu acho que vou pro 13, né? Isso. Foi pro nível 13. E é isso. Vou dar elixir, cara. Para a bruxa. Vamos dar pra bruxa aqui. Vamos pra ela e upar ela. E, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar nossa jornada aqui, cara. O jogo tá maneiraço. Tá muito top o jogo. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve se você for inscrito. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.